O Manel guia uma bola Que rola-me pelo chão Na calçada é uma rebola Deu-lhe uma dentada ao cão Olha a bola, Manel, olha a bola, Manel Foste embora do chão Olha a bola, Manel, olha a bola, Manel Nunca mais ninguém a viu O Manel tinha uma bola Mas por falta de atenção Lá deixou-me ele ir a bolar Mas a luz tem que jogar Olha a bola, Manel, olha a bola, Manel Foste embora do chão Olha a bola, Manel, olha a bola, Manel Nunca mais ninguém a viu O Manel tinha uma bola Mas agora não tem, não Mas agora não tem, não E a gente a ver se o consola Vai cantar desta canção Olha a bola, Manel, olha a bola, Manel Olha a bola, Manel Olha a bola, Manel Olha a bola, Manel Nunca mais ninguém a viu Obrigado.